Ele deu um cachorro, tipo aqueles cachorros do mar, e deu, não sei se ele, mas deu duas galinhas para o cachorro, e prendeu o cachorro mesmo, aí uma madrugadozinho, deitaram o cabelo e ir embora, e quando namorava longe da estrada, que não era uma rótula assim, os caras passavam na frente da casa e assobiaram o cachorro, bateu até arrebentar a corde, ó, aí ele ficou atrás dos índios, e mandou, dali eu acho que uma semana, mais ou menos, veio mais uma leva de índio, mas daí só índio, né, lá não tinha criança, não tinha mulher, aí vieram acampar no mesmo lugar, vinha seguindo o raço deles, né, daí o povo não sei quem foi lá, e falou com os índios, e disse, não, sabemos que eles acamparam aqui, nós temos atrás deles, nós temos lá, da polícia, da área indígena, é, fulai, né, retinho, fulai, e daí acamparam atrás para buscar eles de volta, eu não sei, acamparam, acho que eram os dois de acamparam, mas... na década de sessenta, eu acho, ou é setenta? Capaz, eu era piazinha. É, sessenta então, rapaz. Então, eu nasceu na década de vinte. Eu não estava nem no colégio. É, mas... Então é sessenta, cinquenta. Eu me lembro, né. Ah, sim, é. Isso é que cidade era? Ah, aqui lá, não sei, pertencia pra lá, o cara lá é só Martinho. Ah, você é no... É, não é assim, não sei. No ano oeste do estado, não é? É, não é. A cidade grande perto que o ar passa o fundo é Juí. Não, lá, 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 lá. Grande, eu não sei, né, a cidade grande, a cidade mais perto é só Martinho. Não é, grande que eu digo, uma, né, de população, né, mas devia ser passos fundo, acho, né. Ou, em Juí. Juí é uma cidade meio... Nossa. Não é das mais antigas, mas também não é das mais novas. É, aqui no litoral perto. Qual? Pelotas. Pelotas, é, no litoral. É, mas é o litoral sul, né, que nem o Rio Grande, que não vê ele falar ali. Rio Grande é a primeira cidade, né, que o império português decidiu fundar lá no sul, porque o sul tava esquecido, vamos fundar uma cidade lá, né. Os castelhão tomando conta, então, daí eles fundaram o Rio Grande. Pelotas, Santandona da Patrulha, Porto Alegre, Rio Pardo, a cidade...